Quando você vai voltar Quanto ainda vou chorar Quanto tempo vou ficar Sem ter você, sem respirar Você sabe que eu não sei Ver a vida sem você Seu amor é como a que eu preciso Pra viver E só você pode entender O que eu sinto agora Só você pode mudar O fim dessa história Só você pode fazer O meu coração bater de novo Por assim que o amor Estou morrendo ao seu amor Você sabe que eu não sei Ver a vida sem você Seu amor é como a que eu preciso Pra viver O meu coração bater de novo Porque sem teu amor Estou morrendo aos fogos Porque sem teu amor Estou morrendo ao seu amor Estou morrendo ao seu amor